Olá, eu sou a Vanessa, e eu vou hoje falar um pouco para vocês como começar com o Angular usando o Angular CLI, ou Angular CLI, ou Angular CLI, eu gosto muito de falar CLI, porque é bem legal, CLI é mais português, os slides dessa palestra estão naquela URL ali, e eu coloquei no Google Slides, eu coloquei a transcrição, inclusive, de cada slide, porque tem vários slides que são só uma imagem, e você, tipo, tá, o que era para ter aqui? Então, enfim, eu sou essa pessoa verde, com o cabelo agora um pouco maior, eu sou a instrutora na Kaellon, instrutora e desenvolvedora na Kaellon, sou desenvolvedora front-end, já trabalhei um pouco como a GioCoach, e eu também sou voluntária num coletivo hacker feminista chamado Maria Lab. Contando um pouco da minha história, só, tipo, se eu conseguir, agora eu já estou ficando com um pouco de sotaque gaúcho já, eu volto para Porto Alegre e já começo a absorver as minhas origens. Eu moro em São Paulo faz quatro anos e meio, mais ou menos, mas eu saí do Rio Grande do Sul faz dez anos, eu saí para um sonho, praticamente, que era estudar PHP. E eu fui para Santa Catarina e fiz faculdade de sistemas para internet e fui indo cada vez mais longe e acabei parando em São Paulo. Eu sou de Bagé, então eu vim de meio longe, mais longe que Porto Alegre. E eu queria, eu gosto de falar isso porque acho que é a primeira vez que eu dou uma palestra num evento pequeno aqui em Porto Alegre. Eu já palestrei no Fisli algumas vezes, infelizmente, acho que ele não aconteceu esse ano. Mas pelo menos a gente tem o Frontin, tem a BrasilJS, que está mantendo aí a comunidade de desenvolvimento viva no Rio Grande do Sul, que isso é muito bom. Enfim, e se vocês quiserem escutar um pouco mais da minha trajetória, como que eu fui parar em São Paulo e como eu cheguei lá e tudo que aconteceu, tem dois podcasts que eu conto um pouco da minha história. Um é do Pode Programar, que é umas minas que gravam, que são programadoras e fazem podcast com outras mulheres programadoras. E tem também o Dev na Estrada, que muitas pessoas aqui devem conhecer. Acho que é o episódio 8, é um dos primeiros. Tem eu, a Érica e a Kate, a gente conta um pouco da nossa história. Então, para não perder muito tempo aqui. O meu primeiro contato com o Angler, por incrível que pareça, eu sou instrutora do curso de Angler lá na Caelum, em São Paulo. E o meu primeiro contato com o Angler foi em fevereiro desse ano, em fevereiro. Comecei a aprender Angler em fevereiro, nesse lugar aí, na Lura. Quem aqui assina Lura? Então, eu comecei, fui lá na Lura, né? E aí, o pessoal da Caelum falou assim, ó, Vanessa, você precisa escrever, atualizar o nosso curso de Angler, JS, para ser agora o curso de Angler. E você tem que fazer isso, você tem que escrever a apostila nova. Aí eu fiquei, ó, ferrou, eu nem sei Angler. E aí, eu fui lá, deles, ah, pega e assiste o curso da Lura. Aí eu fui lá, né? Cheguei lá na telinha do curso de Angler e fiz. E aí, beleza, fiz o curso, fiz os dois módulos. Então, fui começar o projeto, né? E aí, ah, baixa esse pacote aqui e começa o projeto. Aí eu olhei, tá, package.json, todo framework JavaScript tem package.json, né? Beleza. Aí, index.html, nossa, quanta coisa no index, né? Bizarro. Aí, system.js.config.js. O que que é isso? Mano do céu. Aí, texto config.json, o que? Typing.json, o que? Aí eu fiquei assim, tipo, ferrou, né? Como é que eu vou? O que que isso tá fazendo? Como que esse monte de coisa se juntou? E o pior de tudo, como que eu vou ensinar isso para os meus alunos? Que eles têm que usar aquele monte de arquivo e eles vão perguntar, mas professora, como que isso junto com aquilo? O que que faz cada coisa? Não sei o que. Aí eu fiquei, ai meu Deus, ferrou, ferrou, ferrou. Aí, nisso, em março, já acabado fevereiro, chegou março e eu tava assim, nesse estado, tipo, ai, como é que eu vou ensinar isso? Como é que eu vou escrever uma postila que eu tenho que ensinar esses arquivos aí? Fiquei sabendo que um tal de AngularCli ia ser uma coisa legal e que já tinha finalmente lançado a versão oficial, porque até então tava em uma versão beta. Aí eu olhei o site, olhei essa imagenzinha aqui, parece que é tranquilo, vou testar, né? E aí, vamos ver qual é que é. Fiquei com essa carinha assim, hum, hum, será que vai ser bom? Aí os requisitos pra eu instalar, era ver se eu tinha um node, né? Então, fiz lá um node-v, npm-v, pra ver se tava tudo atualizadinho. E rodei lá o comando pra instalar ele de maneira global, ou seja, pra ficar um software pra qualquer lugar do meu computador eu conseguir executar. Ah, instalei, tudo bonitinho lá. E aí, instalando o AngularCli, o CLI é um software de linha de comando. Então, você instala um software no seu computador, só que ele se executa através do terminal, da linha de comando. Então, esse é o conceito de todas as CLIs. E ele habilita o comando NG. Esse é o famoso comando do AngularCli. E o NG, ele é um acrônimo pra Angular, porque se você pronunciar em inglês, é tipo Ang, Ang, lembra alguma coisinha. Então, o NG é a referência do Angular, né? E aí, pra você testar como ficou, se deu certo a instalação, você digita lá no terminal NG-V. Da mesma forma que a gente usou lá o "-V", pro Node, pro npm, e ele traz um Angular bem feliz, assim, no terminal, e aí você, beleza, tá instalado, diz qual a versão, qual a versão do seu Node, seu sistema pressional. E se você executa isso dentro de um projeto Angular, ele também dá alguns dados do projeto Angular. Criando um novo projeto Angular. Então, na maneira antiga, pra gente criar um projeto Angular, a gente tinha que ir lá no site, e procurar essa página aqui, ó, quero começar um projeto. E tem ali, ó, um seed. Um seed é tipo uma semente, que é um projeto já todo prontinho, e funcionando com todos os arquivos, pra você só executar, e depois você só customiza, cria seus componentes. Então, tinha um seed lá, pra você, um link pra você entrar nesse seed, nessa semente, e a partir dela você ter o seu projeto. Então, a primeira coisa era conseguir entender o que era um seed, e pra que servia o seed. Depois, também, depois de lançarem o seed, eles também falam assim, ó, se você quiser customizar alguma coisa, são esses arquivos também que você pode copiar e colar, se quiser, sem usar o seed. Então, eu teria que entender de novo, aqueles quatro arquivos que eu não fazia ideia pra que servia. Não, quer dizer, pra que de hoje a gente sabe, né? Mas, tipo, tsconfig, typing, system, JS. E eu fiquei, ah, não sei se isso é muito legal. Enfim, era muito difícil você começar a entender o que você tinha que fazer pra começar um projeto Angular novo. Até pra você aprender, pra você começar a estudar sobre, né? E aí, o AngularCli, e o meu controle parou de funcionar, ele te dá um comando muito mais simples. Que pela linha de comando, você só escreve ng, new, e o nome do seu projeto que você quiser. Pronto, em polo, qualquer coisa. E ele cria a pastinha do projeto, e já gera todo o básico que você precisa. Então, você digita lá, ng, new, e o site que eu criei era o linesabout, ele já gera ali, mais ou menos, os arquivos, né? Aí eu fiquei pensando, beleza, né? Ele gerou essa árvore aqui, é mais ou menos uns 30 arquivos que ele baixa, e ele também já faz o npm install, então ele já baixa todas as dependências do Node. E eu fiquei assim, tá, mas, e aí? Tipo, eu realmente preciso de tudo isso de arquivo pra começar? O que é aqueles arquivos? Enfim, eu comecei a abrir as pastinhas e, tipo, ficar pensando, o que é esse Karma? O que é esse Protactor? O que é esse monte de coisa? Depois eu acabei descobrindo que eram coisas pra você iniciar testes automatizados. Mas primeiro eu preciso aprender Angular, depois eu preciso entender como que eu faço os testes de alguma maneira. preciso aprender o beabá. Então, eles também têm, a Angular CLI também tem uma flag minimal, que você consegue gerar, sim, um projeto bem pequenininho de Angular, só com o mínimo do mínimo necessário pra você rodar. Então, ng-new, o nome do projeto, menos menos minimal. Você cria um projeto mínimo, né? Com uma árvore de arquivos bem mais enxuta, e aí, quando eu descobri isso, eu fiquei bem feliz. Bom, como todo framework JavaScript, ele tem um package.json. E aí eu fui, tá, tô aprendendo o Angular, preciso entender um pouco o que o Angular CLI faz no meu package.json. Então, entendendo um pouco a anatomia, ele é mais ou menos assim, quer dizer, ele é assim. Esse é o package.json. E, bom, a primeira parte que a gente tem que entender ali é os scripts. Eu dei um zoom aqui nos scripts. E ele habilita pra você alguns scripts que é o representante do que se fosse rodar com Node, por exemplo. O start, o build, o test, o lint, o E2E. Então, o comando ng. ng-serve é o comando pra você iniciar a aplicação. ng-build pra você fazer a build. O pacote de produção, teste pra rodar os testes, linting, linting e o E2E de integração. Depois, ele baixa as dependências. E olha que legal. Tá vendo que as dependências... O meu quadradinho ficou um pouco pequeno. Ficou meio de CSS. O meu... As minhas dependências, quando eu baixo com Angular CLI, ele já baixa na última versão. Então, esse print eu tirei ontem. E ele já baixou na versão 5, que é a versão atual estável do Angular. Então, ele já baixa as dependências do próprio framework, que é o core.js, rxjs e o zone.js. E também percebam que as dependências, elas têm esse chapéuzinho que diz... Quer dizer, pega mais essa versão ou superior. Então, com o npm update, você consegue sempre deixar as suas dependências atualizadas. E, por último, as dependências de desenvolvimento. Então, percebam que a CLI é uma dependência de desenvolvimento. Ela não vai pra produção. Ela não é uma ferramenta que vai pra prod. Inclusive, você não precisa ter ela instalada globalmente no seu computador. Ela pode ser executada apenas em nível de projeto. Então, você não precisa ter ela no seu computador. Mas, já dentro do projeto, se você precisar executar algum comando que não seja o new, porque o new precisa dela global, você consegue invocar ela. Legal. Opa, acabei voltando o slide. O AngularKlee também cria um arquivo específico dele pra configurar a minha app Angular, que é a AngularKlee.json. .AnglerKlee.json. Vamos entender um pouco. Esse arquivo, ele configura todo o projeto pra você. Então, assim, as principais coisas que eu percebi nesse arquivo é que ele tem um apps, lá na linha 6, ele tem apps, e ele tem um colchete, ou seja, um array de apps. Eu posso ter mais de uma app dentro de uma pasta. E aí, o primeiro objeto ali, que é o meu app principal, eu tenho ali o root, ou seja, qual que é a raiz, onde está o código fonte da aplicação, está na pasta src. Qual que é o altdir, ou seja, qual que é o diretório de build, de produção. Onde que ele vai empacotar e entregar os meus arquivos? Na pasta dist. E o index.html. Qual é o index? Eu posso até botar outro nome se eu quiser. Mas, indicar o index. O arquivo principal de TypeScript, porque o Angular usa TypeScript ao invés de JavaScript. O prefixo da app para criar os componentes, porque se eu tiver mais aplicações dentro, mais de um aplicativo dentro do meu pacote de projeto, como é que eu vou diferenciar que um é de um aplicativo e o outro do outro? Então, você consegue prefixar como um namespace dos seus componentes. os estilos, que são fixos e globais. Então, se eu quiser colocar um bootstrap, alguma coisa assim, eu coloco dentro desse arquivo e eu também tenho um array de scripts. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E esse array de scripts, eles são também scripts para bibliotecas externas, mas não jQuery. Quer dizer, se você fosse usar o jQuery, você colocaria ali, mas a gente não vai usar. Mas, se você precisar, sei lá, colocar uma biblioteca de, sei lá, efeitos da física, alguma coisa assim, para deixar seu front-end mais divertido. Bom, e depois que eu tiver a minha aplicação baixada, eu posso dar um ng-new, entro na pasta e já dou um ng-serve. O ng-serve vai ligar, está vendo que ele fica escutando, ele vai ligar um servidorzinho, o Node, que vai ficar ali observando por modificações do projeto. E é só isso. E você já tem uma aplicação Angular do zero rodando no seu computador em pouquíssimos minutos. São apenas três comandos. Instalar a CLI, criar um projeto e dar um ng-serve. Com esses três comandos, você tem uma aplicação Angular rodando. Se você colocar essa flag, menos menos open, ele já abre o seu navegador principal com o local host, porque às vezes você não sabe em qual porta que vai abrir. Porque ele não abre na porta 3000, como a maioria das aplicações Node. Ele vai abrir na porta 4200. Quem não lembrar, vocês passam lá o menos menos open, que ele já abre o navegador com a sua aplicação. Então, eu posso, tanto com o ng-new, e aqui antes eram telas diferentes, mas agora os dois comandos, tanto o mínimo, quanto o pacote, o projeto novo, ele abre essa telinha de welcome, welcome da app. Então, aqui, por exemplo, esse projeto que eu estou fazendo, o Lines About, é como se fosse um blog. E eu preciso ter uma, vários componentes aqui, já dá para perceber, eu posso ter um header, um menu, um post, redes sociais, cada coisinha dessas na minha tela pode ser um componente Angular. Então, vou criar um componente aqui, por exemplo, esse aqui, que é o post. vou precisar criar um componente. Como é que eu faria isso se eu tivesse que criar na mão um componente? Alguém sabe? Eu tenho que criar pelo menos uns três arquivos. Pelo menos uns dois arquivos. Deixa eu ver se eu consigo colocar o microfone do Roberto Carlos aqui. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code. Obrigada. Vou abrir aqui o meu Visual Studio Code. Eu estava tentando fazer o projetinho do Júlio. Deixa eu abrir aqui um novo. E eu criei uma pasta new folder. Opa! Open folder do Frontinpon. Então, aqui, só para vocês conhecerem como é que é a estrutura de arquivos do Angular. Lembra que eu falei para vocês que fica tudo dentro da pasta SRC, o código da aplicação. E para cada aplicativo, ele cria uma appzinha aqui. Uma pasta para o nome do aplicativo. O nosso aplicativo se chama App. e aqui eu tenho os módulos e os componentes. E para cada componente que eu vou criar, eu preciso, pelo menos, criar uma pasta com o nome do componente, por exemplo, post. E aí, eu vou ter que criar um arquivo aqui. post.component.ts e aí eu vou ter que fazer toda a questão de importar os negócios do Angular, import, component, front. Isso aqui demora muito. Arroba Angular barra core. E aí posso digitar errado. E ainda salvei arquivo .s. Então, olha como é chato eu conseguir de alguma maneira começar a digitar coisas que são repetidas. Olha aqui. Agora foi Angular, core. Para eu criar um componente na mão, eu tenho que fazer um trabalho que é igual para todos os componentes aqui. Isso aqui demora mais ou menos, sei lá, uns dois, três minutos para eu criar esse arquivo e sem contar que pode dar um erro. Eu posso ter digitado um negócio aqui, já deu um negócio errado aqui. Já posso, enfim, começar a ter erro humano de digitação aqui do tudo que eu preciso para usar esse componente. Tá. Digamos que eu demoro uns três minutos aqui para digitar o componente quando eu estou com muita prática, um minuto e meio, metade de três minutos. Então, o erro humano de você criar o básico, que é igual para todos, que é criar um componente, é muito alto. E são coisas, tipo, eu sempre vejo meus alunos, por exemplo, tendo erro de digitação aqui, porque eles não estão acostumados com essas palavras. Então, sem querer, põe dois arroba, põe, tipo, import, assim, aí não consegue achar o erro. Isso aqui é super comum acontecer, erro humano, principalmente digitação. Poxa, se todo componente começa igual, será que a CLI pode nos ajudar de alguma maneira? Então, a CLI, deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui no VS Code mesmo, o terminal integrado, deixa eu lembrar, eu estou também um tempo sem mexer com o Mac, apesar de eu ter Mac aqui. No trabalho, eu só uso o Linux. Então, aqui eu estou na pasta, eu posso, inclusive, executar aqui o comando ng-generate, que é o comando que gera coisas. Então, eu tenho até um vídeo que eu gravei aqui, que está lá também nos slides, vocês podem ver de quanto tempo eu demorei para criar um componente na mão, deu quase dois minutos. Então, o ng-generate me ajuda a gerar coisas que são tarefas comuns ali no dia a dia para fazer aplicativos, aplicações Angular. E com o g-generate, eu consegui criar um aplicativo, um componente e usar ele em 30 segundos. Então, eu tenho ali o g-generate component. Então, eu posso lá gerar o componente e o nome do componente. Por exemplo, vou aqui, g-generate component e põe aqui o nome do componente. Vou criar o post list, que é o que eu não tenho ainda. Post list, ele vai gerar post list component TS, posso clicar aqui, vamos ver se ele vai abrir. Não? Então, deixa eu fechar aqui, ctrl P, post list component. Olha aqui, tudo isso eu teria que ter digitado na mão para ter o componente funcionando. Agora, eu só preciso usar ele. Esse aqui é o seletor dele. Eu vou lá no meu app component, opa, app component TS e coloco aqui o meu app que eu acabei de gerar e eu consigo em poucos segundos criar e gerar e usar um componente. Então, se eu dar um ng-server aqui, deixa eu abrir aqui, ng-server, ele já vai compilar toda a minha aplicação e vai me entregar aqui, tem alguma coisa, é que ele está já pegando esse post que eu criei aqui, deixa eu parar esse negócio aqui, e eu limite, porque eu não terminei de fazer o negócio. Deu uma falha de compilação, ng-server de novo. Eu nem digitei direito, ah, não, digitei, coloquei lá embaixo. Aí ele vai gerar aqui todo o componente, toda a aplicação, já está aqui, inclusive ele fica me dizendo onde é que está, deixa eu ver se ele disse, não, não disse. Então, eu venho aqui, localhost, post list works, o que eu acabei de criar, eu já consegui fazer funcionar, e aquela telinha de welcome to app. Pô, legal. Então, todo o trabalho que eu tenho, braçal de coisas repetitivas, como gerar componentes, essa CLI também me ajuda. Então, ele vai gerar o arquivo do componente, e ele, olha aqui, que legal, ele já faz um update em app module, porque para eu usar um componente, o app, o módulo da aplicação, precisa conhecer esse componente. Então, ele já também atualizou um arquivo que eu precisaria mexer após a criação do meu componente. Então, agilizou para caramba. E também, ele tem a forma curta de ser executado. Não precisa escrever ng-generate-component, eu posso escrever ng-c, g de generate, c de component, e o nome do meu componente. E aí, ele também tem maneiras que ele cria todos os arquivos, como CSS, HTML, o arquivo de testes, e o arquivo TypeScript. Porque eu posso ter todos os arquivos, ou posso ter só um TypeScript só. E o que mais eu posso gerar com o generate? Você pode gerar classes, componentes que a gente já viu, diretivas, enum, guard, interfaces, módulos, pipes, service. Tá, agora que eu estou com a minha app pronta, qual que é o nosso próximo passo depois que a app está pronta? É empacotar. A gente precisa fazer o build para mandar para a prod. Certo? Poxa, e para mandar uma aplicação em JavaScript para a prod, sempre também é uma baita dor de cabeça. E, bom, está na hora de empacotar a nossa aplicação, a gente precisa escolher o que a gente vai usar para empacotar. Gulp, Webpack, provavelmente a gente vai tentar escolher o Webpack, que é o que está na moda. E, bom, aí a gente vai começar a estudar, hum, vamos ver o Webpack. Hum, putz, e aí, ferrou. Vou ter que começar a entender de Webpack também. nada contra. É super legal você entender as tecnologias que você usa, mas, às vezes, isso toma mais tempo do que você precisa. Quando a gente trabalha em empresa, a gente sabe como é que é, tudo para ontem. Então, eles nunca dão tempo para a gente estudar. Pô, ia ser muito legal se essa CLI também pudesse me ajudar de alguma maneira em empacotar, né? Porque toda vez que a gente usa o Webpack, é isso aqui, a gente fica tentando, aí se foda, aí fica tentando, aí não dá. Aí você vai, 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 até que uma hora você acha que arranjou um jeitinho ali, ah, tá, tá. Mas aí já passou quanto tempo e o seu chefe está assim, e aí? Você vai entregar quando? Você já perdeu todo o seu final de semana, seu feriado, toda a sua família já está triste que você só trabalha e a sua namorada está, tipo, triste também. Enfim, né? Então, a gente precisa de um negócio que agilize a nossa vida. Eu já dei um pouco de spoiler. O NG Build, ele faz isso pra você. Ele empacota toda, tudo que a gente precisa, ele resolve todos os nossos assets e te entrega um pacotezinho de build maravilhoso. Então, NG Build, ele vai executar lá, eu posso ter executado aqui no meu, pra vocês verem, ele vai gerar um, 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 um pacotinho lá naquela pasta dist, ó, vou dar um Ctrl C pra parar aqui, o escutando por alterações, NG Build, e ele vai gerar, aqui, ó, se eu olhar minha árvore de arquivos, ele vai criar a pastinha build. Cadê? Cadê? Esse aí, sim. Tá gerando aqui, puf, ó, a pasta dist, na verdade, ó. E aqui, ó, a pasta dist, nada mais é que um arquivo HTML e um bando de JavaScript. É isso que a aplicação Angular é. Ou seja, eu preciso de alguma coisa muito elaborada pra publicar a minha aplicação em Angular? Eu preciso de muita infraestrutura pra ter um JavaScript e um HTML? Não, né? Eu preciso de um servidor web comum. Então, isso é bem legal do Angular também, que ele não necessita muita coisa. E aí, ele cria esse bando aqui de bundle, eu costumo dizer que o bundle é um bando, um bando de bundle, e você também consegue fazer um pacote um pouco mais otimizado usando a flag menos menos prod, que já é meio padrão, eles já estão implementando como padrão, porque essa flag, ela ainda empacota mais, ele junta ainda mais esses arquivos de JavaScript. Então, no final, quando você roda de novo, ele apaga a pasta dist, apagou, e agora ela está gerando outra pasta dist com os arquivos. Gerou aqui, olha aqui quantos navescripts no final. Tinha uns 10 antes, então, a flag prod gera um pacotinho bonitinho pra produção. E aí, o Angular, esse L&I também, nos ajuda a resolver as tretas de publicar a nossa app. Então, tem uma coisa também, uma flag muito importante quando você roda a build, é que, bom, eu falei pra vocês que a gente tem um HTML, CSS, um JavaScript, então, se eu clicar aqui na minha dist e abrir Open with o Chrome, ó, eu já deveria ter a minha aplicação funcionando aqui, não deveria? Poxa, mas o que está acontecendo? Vamos olhar o console aqui. Deixa eu abrir aqui. Inspect. Tem alguns probleminhas no meu console. Olha o que está acontecendo. ele não está encontrando o caminho dos arquivos que eu estou usando. Então, aquela, essa flag basehref, ela diz qual que é o caminho que você tem que fazer pra sua aplicação encontrar os seus arquivos. Então, por exemplo, em produção, você passaria o basehref com www.meusite.com.br, por exemplo. E aqui, como eu não preciso, eu quero só rodar, só clicar lá e ver, então, eu posso rodar o basehref com aspas vazio, porque aqui, ó, no meu, cadê o meu, ó, eu tenho, peraí, 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 eu tenho aqui, no meu index.html, eu tenho essa base aqui. Então, se eu coloco um barra na frente dos meus arquivos, ele perde o caminho. Então, eu tenho que, na hora que ele gerar o index da dist, eu preciso que ele mude essa base, esse href base que ele usa para criar as rotas da aplicação. Então, se eu ver o código fonte do meu site, ele tem o basehref com esse barra aqui. Está vendo que ele minifica até o html. Então, vou executar aqui, agora, com essa, com essa flag flag de href, ó, é, menos, base, traço, href, posso botar duas flags, menos, menos, traço, href, valor vazio, posso botar menos, menos, prod ainda, que aí você consegue passar dois, é, dois parâmetros para você configurar o seu build. Bom, vou passando aqui e depois a gente olha o resultado disso. Já está quase lá, mas esse finalzinho aqui demora bastante. Mas está quase lá. Então, esse aqui é uma dica bem legal para quem está começando com o Angular também. Então, aqui as diferenças dos builds, né, com tantos arquivos e o seu processo, né, de build fica muito fácil. Você só aciona o comando e empacota o seu software. Esse gatinho é muito sensacional. É, é o Maru o nome dele. E então, ó, vamos ver como ficou lá o nosso pacote. Ó, aqui já mudou, tirou o barra, ó, vou recarregar aqui. Ó, achou os arquivos, só favicam que eu não tenho, mas a minha aplicação, ó, eu abri aqui, ó, abri o arquivo index, eu já tenho a minha aplicação. Angular funcionando. Então, para vocês verem o quão simples também o Angular pode ser, se, talvez, bem mostrado. É, e o que mais, né, o que mais que tem? A Angular CLI está muito viva, é um projeto que está atualizando o tempo todo, né, só nos últimos meses eles lançaram várias coisas legais para você usar. Por exemplo, a Flag Minimal foi lançada em junho. Então, em março foi o lançamento oficial, em junho lançaram a Flag Minimal, em agosto lançaram uma Flag chamada Build Optimizer, que agora já está dentro de PROD, já foi, já é padrão. Em setembro, eles lançaram o Schematix, que é uma maneira de você exportar seus apps para outras apps usarem seus apps. Então, existe um padrão para você poder seguir, você consegue, enfim, gerar e importar componentes de outros projetos. E aí, de setembro até novembro, ficou um pouco sem atualizações, mas, na verdade, eles estavam super ocupados tentando trabalhar na versão 5, enfim, e tinham os eventos lá. E aí, em novembro, eles lançaram o Build Optimizer, que era aquela Flag, antes virou, agora dentro da Flag Minimal, menos PROD. Então, você conseguia ver o tamanho dos pacotes, a diferença dos tamanhos dos pacotes, passando aquela Flag, agora ela já foi consolidada, incorporada dentro da Flag menos menos PROD. O Ahead of Time Flag, ou seja, você vai executar o NG Serve, passando aquele menos menos AOT, que é o tempo de execução. Então, você está mexendo lá no seu projeto, e ele fica escutando alterações. Antes, ele usava o Just in Time, ou seja, ele esperava você executar e salvar, e aí ele já recompilava tudo, entregava. Mas, isso podia demorar até 40 segundos para ele recompilar e fazer, reentregar o pacote depois das suas alterações. Agora, com essa Flag AOT, ele, em dois segundos, consegue, na hora que você alterar os seus arquivos, já consegue atualizar a sua página. Então, tudo que você atualiza, você nem precisa dar um CTRL R, ele mesmo já, o servidorzinho Node, lá que fica escutando, o ng-serve, ele já dá um gatilho para o navegador e atualiza as coisas. Você não precisa ficar dando CTRL R quando você trabalha com o Angular em desenvolvimento. Então, ele reduziu o tempo em 95%. Foi bem legal. Ele começou a implementar Service Works, que era uma promessa lá para setembro, e agora eles lançaram. Você pode criar já um projeto Angular novo, passando a flag Service Worker, e você já tem um esquema junto, já está dentro das importações dos seus arquivos, as configurações, o módulo de Service Worker. E também, em dezembro, eles, ficou repetido, na verdade, Service Worker foi lançado em dezembro. Eles também, em dezembro, lançaram o ng-generate-universal, uma nova coisa que você pode gerar com o generate, que é um app universal, que é o app para server rendering. O que acontece com as aplicações tipo Angular, tipo React, tipo Vue? Quando os mecanismos de busca entram no site para você, para ele buscar o conteúdo, ele não pega nada, porque a aplicação fica tudo num JavaScript, não tem um HTML que ela pode varrer o conteúdo e indexar. Então, o conceito disso dentro do Angular é o universal, que eles chamam. E aí você consegue já, no generate, criar uma app estática para quando os buscadores ou robôs acessarem a sua aplicação ter lá um conteúdo estático. Daí também você consegue dar um build na app, e também o app shell junto com o universal. E, bom, o que mais? Está para o Vinha. Eles estão melhorando o ahead of time, aquela flag OAT, eles querem botar ela, querem que ela vire padrão, então eles lançaram para todo mundo testar, mandar bugs, ver problemas, e aí depois que tiver mais redonda, eles vão incorporar dentro do ng-serve e você não precisa mais passar ela, vai ser já padrão. O ng-update, para sempre atualizar as suas dependências e o próprio Angular, porque hoje tem que ser a atualização, está um pouco manual, tipo, se eu estou com a versão 4 e eu quero atualizar para 5, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que botar na mão, provavelmente. Então, eles estão tentando lançar um comando da CLI para você atualizar o seu projeto. E o library support, que eles ainda estão fazendo essa coisa de criar as apps, de Angular apps para outras Angular apps. Tem esse post muito bom, é de setembro, mas tem bastante coisas legais, acho que com uma certa frequência eles vão atualizar sobre como anda a CLI. O blog do Angular, blog.angler.io, é bem bom, eles sempre estão colocando as novidades lá. Bom, é isso, gente, esses são os meus contatos, Twitter, GitHub, Gmail, é tudo isso aí. Bom, eu deixei alguns adesivos ali junto com a mesa de adesivos, não sei se já acabaram, da Lura, da Caelon, Casa do Código, e fiquem à vontade. Enfim, é isso. Obrigada.